Música Cançado da luta do corpo da vida Só na vida eu ia bater pra valer Perdeu meu pai lá no sítio nosso Eu pego que eu posso ficar sem viver Eu me segui no acerto de arém Eu vi o enxame e a velha sumir Falei o rolão do chão e extrarei Exalava o cheiro do meu jatair Pobre o orvalho da alta pastagem Eu criei coragem, corante eu desci Gritei no terreiro, me enviei campainha Do rito da roça e do terreiro, me enviei Gritei no acerto, fui subindo o fim Na roça de milho entrei devagar Só nesta hora mostrando ao seu brilho Meu pai, seu filho, eu vim te abraçar O velho tirou da cabeça ao chapéu Olhando pro céu, perivou a chorar Exito meu filho que rouba em mim Tão gelina minha pra não se sujar Tudo bem do céu, perivou o suor Corriglinho, até pareci a mina da biquinha Meu sujo a água está no arbolê, eu trouxe hoje cedo a boca cheia Até meu almoço deixei separado, está pendurado no galho das minhas Eu fiz hoje cedo, bem madrugadão, arroz com feijão e jabá com farinha Em suas palavras eu já registrei e nem perguntei, mamãe, onde está? A rua do velho, a chuva miúda e a mão cascuda que deixa topar E ele me diz, e ali nesta hora, você vai embora, onde vai forçar? O meu país moído não se alomeça, antes que anoitece eu preciso voltar Eu beijei o rosto do meu pai amado, entrou no rostal e o soldão foi atrás E o tempo em sair, chorando e escorri, meu velho que limpe, eu te amo demais Essa é essa a moda que tem Obrigado.